A gente tem atualmente pelo menos quatro candidatas com perspectivas no Brasil, mas as duas mais iminentes de chegar ao Brasil é a vacina Oxford, da parceria AstraZeneca e Fiocruz, e a vacina Coronavac, da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Existem outras, como da Pfizer, da Janssen, mas a princípio são essas duas vacinas a que a gente acredita que tem a maior perspectiva de chegar ao Brasil. O que aconteceu, Renata, nos últimos dias? Porque a gente tinha ali a Pfizer na frente, nessa linha de chegada pela vacina, pelo menos aqui no Brasil. E até para explicar para o pessoal de casa, primeiro, os laboratórios produtores das vacinas precisam fazer um cadastro na Anvisa, apresentar toda a documentação dos testes, comprovar que foram feitos todos os testes, até de fase 3, se não me engano, tudo certinho, para receber esse registro e poder vender. Quais são os laboratórios, Renata, hoje, que já deram entrada na Anvisa, então? Excelente pergunta, Mariana. A princípio, a gente tem uma notícia muito recente, que no dia 4 de janeiro de 2021, iniciaram as primeiras reuniões técnicas da Fiocruz com a Anvisa, que é a vacina Oxford-AstraZeneca. Esses dados estão sendo apresentados e existe uma expectativa de que hoje, dia 6 de janeiro de 2021, haja uma autorização emergencial, mas isso a gente só vai saber, provavelmente, no final do dia. Mas os documentos, eles precisam ser apresentados, essas fases 3 precisam estar em conclusão, para que a Anvisa analise os dados, que é o nosso órgão regulatório, para permitir que a comunidade receba uma vacina com eficácia e segurança de aplicação. Aí a gente escuta, né, Renata, assim, as notícias de outros países que já estão vacinando. A gente tem aí muitos países já vacinando, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, enfim. Por que que demora tanto, assim, a regulamentar isso aqui no nosso país? É, na verdade, cada país tem os seus próprios órgãos regulatórios e essas regras, essas leis, elas são locais. Quando uma vacina, ela é aprovada num país de referência como o Reino Unido, Estados Unidos, os seus órgãos regulatórios são muito respeitados, isso pode colaborar para a aprovação no Brasil. Mas a questão do critério de aprovação, ela é necessária desde que a gente entenda que a segurança é o grande foco. E nessa pandemia houve algo muito especial, que foi a autorização de um outro tipo de licenciamento, que é a autorização emergencial, que é uma condição excepcional durante a pandemia, para que essa autorização seja feita de maneira mais breve. Vamos até explicar, Renata, para as pessoas, assim, a Anvisa, ela pode liberar, então, uma autorização emergencial e uma autorização que é, como que a gente poderia chamar? Definitiva. Definitiva. Isso. Com essa autorização emergencial, por exemplo, o laboratório não pode vender para uma rede particular, é só para vender para o governo federal? É, na verdade, a autorização emergencial, ela define que em 72 horas, se os dados forem satisfatórios, ela já pode ser liberada para aplicação em seguida. Mas isso tem que ser garantido, a questão de oferta, e um dos detalhes que muitas pessoas não sabem, é que os estudos precisam estar também sendo conduzidos no Brasil. Então, essa questão das clínicas particulares estarem negociando e pleiteando uma possível vacina da Índia para disponibilizar no setor privado, é preciso que essa vacina tenha seus estudos conduzidos no Brasil, assim como a Oxford, AstraZeneca, na Fiocruz e a questão da Coronavac. E, infelizmente, essa vacina indiana que as clínicas particulares estão pleiteando, não há qualquer estudo sendo conduzido no Brasil. Então, é tudo boato. A rede particular pode querer comprar essa vacina indiana, mas se ela não passar pela Anvisa e não tiver aprovação, registro, não tem como vender, né? Não tem como vender. E, a princípio, autorizações emergenciais definem que a prioridade é do setor público para não haver desigualdade na distribuição das vacinas. Eu sei que é difícil essa pergunta, mas, rapidinho, eu queria saber, assim, na sua opinião, qual é a melhor vacina? Uma vez eu ouvi um infecto comentando que a vacina da Moderna é a mais moderna, né? É a que tem uma tecnologia melhor. A da Pfizer também, enfim, que a Coronavac, por exemplo, já não era uma vacina feita com uma tecnologia tão diferenciada. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, as vacinas, por exemplo, a Coronavac, a Sputnik da Rússia e a própria indiana, que as clínicas particulares, que a Covaxin estão falando, é vacina de vírus inativado, que é uma tecnologia relativamente comum, mas a tecnologia da Pfizer e da Moderna é de RNA mensageiro, que é uma tecnologia realmente mais moderna e que tem uma expectativa de retogenicidade talvez menor, com eficácia muito interessante. Então, é por isso que as pessoas têm falado mais da tecnologia da Moderna e da Pfizer. Então, rapidinho, agora, para encerrar mesmo, que eu queria falar com você aqui o programa inteiro. Quando a gente vai ter, na sua opinião, uma vacina aqui no nosso estado de Goiás? Dar dados e falar sobre eventos de lançamento é muito complicado. Os prazos dependem de muitos fatores. Uma estimativa, sim. Estimativa possível para fevereiro, fim de janeiro. A gente acredita que já estejam sendo aplicadas as primeiras doses, se não tiver nenhum embargo, nenhuma restrição em relação aos órgãos regulatórios. Essa da AstraZeneca? Provavelmente, há parceria com o governo federal, o Fiocruz, que é a Oxford-AstraZeneca.